Olá meu povo, longe de mim querer fazer aí a teoria da conspiração, não tem nada a ver, mas vocês sabem que um dos maiores inimigos do povo no mundo é a fome. E eu estou lendo esses relatos aqui, ó. Brasil volta ao mapa da fome com 33 milhões de pessoas que não tem o que comer. A fome dobrou nas famílias com crianças de até 10 anos de idade entre 2020 e 2022. E o número total de pessoas que passam fome superou os 33 milhões. São 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. Uma piora absurda em um cenário que já era inacreditável. Mas muitos afirmam dizer que o país está nos trilhos. Dizia o sociólogo Betinho, quem tem fome tem pressa. Eu fiz aqui, ó. A fome aflora. Eu queria mostrar pra vocês. A fome assola o grito da morte. Sem prumo, sem norte, pelo ar vagueia. A triste lembrança da vida que tinha. Fruto da saudade na mente campeia. Assim o meu povo amarga de novo, sentindo a fome de perto a apertar. Barrigas gemendo. Na dor dessa fome não muda de nome. Só sabe maltratar. É o peso do preço que tudo se paga quando a fome apaga sonho para alimentar. É o filho que implora e sua mãe que chora pedindo um pedaço pra fome enganar. Um punhado de nada não enche barriga e causa intriga até pra viver. Povo brasileiro, guerreiro e honrado, está tão maltratado voltando a sofrer. Mastigando o vento, só por um momento engana a fome que teima chegar. Lamentos chorosos, que geme, maltrata, mutila e mata. Só resta esperar. Somente a cantiga da morte se vinga na dura caratinga desse meu torrão. É sertão, é cidade. A fome invade. Avança mostrando sua intenção. É um povo que vota, estatística e cota, índice da miséria que chegou na nação. Vida severina que mata e ensina e a própria vida declina lá pra baixo do chão. Pedimos a você que tome consciência na hora de você escolher em quem você vai votar pra comandar esse país. É um apelo de um poeta, de um cidadão, de um pai de família, preocupado com a nossa nação. Muito preocupado com o nosso país.